Hoje nós temos um aluno novo. Por favor, diga seu nome pra sala te conhecer. Meu nome é Pedro Sampaio. Vai, professora. Precisa mesmo ficar de pé? Queria ficar sentadão, sentadão. Ah, ele pisou no meu pé. Que dor. Ô, tia, me vê uma coxinha com o Guaraná. Atenção. Hoje é o último dia pra pagar a excursão, hein?